A CIDADE NO BRASIL Takemura Fran, nós precisamos nos ver. Vem para a janeira do Tom. E por que eu ia querer? Por que eu fui eu que salvei a tua vida? Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas e daí? Se você pretende viver, é melhor voltar para o ringue. Porque o sino já tocou. Brancionete do tom. Estou esperando. Porra! Que bosta! Depois de resgates, o primeiro período de avaliação técnica, os operários puderam voltar ao trabalho imediatamente. No meio da terra... Hoje é um dia triste para a história da cidade. O feito dos seus pais aparecendo. A família reformou o conhecimento da perfeita. Espera, não vai! A causa exata... O segundo período de avaliação técnica, o segundo período de avaliação técnica, o restante do avaliação técnica será exercida pelo vice-prefeito em 5º de Ambro. Bem-vindo, vamos ao nosso tempo. Hoje, os seus planos para a realizatura aproveitam as próximas informações. Hoje, o lugar é muito alto aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Você que está aqui. Obrigada. Estou aqui. �ando de volta. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente precisa se ver. Vem para a Ranchonete do Tom. E por que eu ia querer? Porque fui eu que salvei a tua vida. Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se daí, se você pretende viver, é melhor voltar para o Linde. Porque o sino já tocou. Ranchonete do Tom. Estou explorando. Os arredores de Novo Cibersk, no sul da Cibersk, deve ser inesperado. Olá, meu nome é Arya Fical, e esse dado é o início do Cibersk. Hoje é o dia 3 do Brasil da Cibersk. Feito com os seus pais do Cibersk. A família do Cibersk... Espera! Não vai, então! A causa exata da morte ainda não foi divulgada. Mas os primeiros relatórios sugeram falha de idade do Cibersk. O restante voluntário do prefeito Wright será exercido pelo vice-prefeito em centro de Amigo. Ou também há nos seus planos para candidatura à prefeitação de idade do Cibersk. E aí? Ah, a gente vai para lá, então. E aí? Ah, a gente vai para lá, então. Ah, a gente vai para lá, então. Que bosta! Eu preciso de mais tempo. Tem muita coisa acontecendo! Obrigado. A gente precisa se ver. Vem para a janete do Tom. E por que eu ia querer? Porque fui eu que salvei a tua vida. Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se daí, se você pretende viver, é melhor voltar para o Linde. Porque o sino já tocou. Rancionete do Tom. Estou esperando. Poxa, vai me deixar a desejo? A causa ressalta da morte ainda não foi divulgada. Mas os super-executados sugerindo valetismo para o Linde. O restante do mandato do prefeito Ryan será exercido pelo vice-prefeito de São Paulo de Amor. Bem-vindo, Paulo Sánchez. Com isso, eu te amo de parabéns de dano para o prefeito de São Paulo de Amor. Bom, gente. E aí? A gente vai falar, então. 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 Tchau, tchau. Fernando, a gente precisa se ver. Vem para a janete do Tom. E por que eu ia querer? Porque fui eu que salvei a tua vida. Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se daí, se você pretende viver, é melhor voltar para o Linde. Porque o sino já tocou. Não sonha de do Tom. Estou esperando. Eles conseguiram sobreviver sem problemas. A gente precisa se ver com a janete do Tom. Ele morreu em paz enquanto do Linde. A causa exata da morte ainda não foi desculpa. Mas os primeiros relatórios sugerem várias desculpas. O prefeito Wright será exercido pelo vice-prefeito e seu grande amigo, Weldon Holmes. Outro também anunciou planos para a candidatura da prefeitura. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL